Abertura O turista é boidadinho, não te esqueças do palau, se tu me metes no escopinho, saltas no carro para o chão. O turista é boidadinho, não te esqueças do palau, se tu me metes no escopinho, saltas no carro para o chão. Ai, o turista, ouve bem o dia do dia, se já dovestes, fica em casa, pois eu pego. Ai, o turista, ouve bem o dia do dia, se já dovestes, fica em casa, pois eu pego. Ai, o turista, conduzir, é um prazer, mas quem conduz nem ouviu, pode ver. Ai, o turista, conduzir, é um prazer, mas quem conduz nem ouviu, pode ver. O turista é boidadinho, não te esqueças do palau, se tu me metes no escopinho, saltas no carro para o chão. O turista é boidadinho, não te esqueças do palau, se tu me metes no escopinho, saltas no carro para o chão. O turista é boidadinho, não te esqueças do palau, se tu me metes no escopinho, saltas no carro para o chão. O turista é boidadinho, não te esqueças do palau, se tu me metes no escopinho, saltas no carro para o chão. O turista é boidadinho, não te esqueças do palau, se tu me metes no escopinho, saltas no carro para o chão. O turista é boidadinho, não te esqueças do palau, se tu me metes no escopinho, saltas no carro para o chão. O turista é boidadinho, não te esqueças do palau, se tu me metes no escopinho, saltas no carro para o chão. O turista é boidadinho, não te esqueças do palau, se tu me metes no escopinho, saltas no carro para o chão. Música 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 Dias longos e sereis que bons tempos eu vivi, belas manhãs de frango que jamais eu esqueci. Toda a vida sonhei ser alguma vida real, mas esqueço o meu viver e juntei o bem ao mal. Música Por isso a vida que eu vivi nunca mais vai voltar. Música 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 Ainda não sabes como o tempo passa, e a divina graça nos olhos e juntos. Mas quando o remorso é como um castigo, na alma aparece. A gente embelece, a gente embelece, em cinco minutos. 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 A gente embelece. 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 Me embelece. A gente 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 embelece.